O fim do inverno é um período importante para algumas frutíferas como o pessegueiro. É o momento quando os frutos começam a se desenvolver nos pomares. Reuniões técnicas sobre a cultura foram realizadas nos municípios de Canguçu, Morro Redondo e Pelotas, tratando dos assuntos mais importantes para a safra. E também marcou o início dos trabalhos do sistema de alerta da mosca das frutas. A cadeia produtiva do pêssego está presente em mais de 940 famílias na região sul do Rio Grande do Sul. Os pomares ocupam cerca de 3.200 hectares da região. E para a safra de 2023-2024, a expectativa é colher mais de 39 mil toneladas da fruta, segundo dados da Ematera RS Ascar. Antes do início da safra, a Embrapa, em parceria com os órgãos ligados à cadeia produtiva, convidam os produtores para reuniões técnicas sobre a cultura. Neste ano, cerca de 200 participantes acompanham orientações sobre adubação, doenças fitossanitárias, meteorologia e manejo de insetos pragas. As reuniões também são espaço para o começo dos trabalhos do sistema de alerta da mosca das frutas. Semanalmente, são enviados boletins informativos aos produtores com orientações de manejo para controle do inseto. Nós avaliamos a população da praga durante toda a semana, são coletadas informações. E essas informações são trabalhadas por um grupo técnico, onde a gente então elabora o boletim, junto com alguma outra informação de interesse do produtor e que é aplicada durante aquela semana. As coletas de informações são realizadas em propriedades de parceiros por meio de armadilhas com atrativos para as moscas. Esse trabalho é realizado desde 2011 na região. O produtor hoje já tem uma outra visão sobre a mosca das frutas. A ideia que ele tem em relação a esse inseto que causa perda é como se fosse um ponto de estrangulamento da cadeia. Então, se você conversar com os produtores que participam das reuniões, eles já têm as noções básicas do manejo dessa praga. E o que a gente tenta passar durante as reuniões, durante todos os anos, são informações novas que vão sendo agregadas. Não apenas com informações de mercado, mas também informações de pesquisa. O clima influencia diversas práticas no campo. Conhecimentos sobre meteorologia são importantes para o manejo das plantas. Hoje, os meteorologistas conseguem fazer previsões mais precisas até sete dias, analisando condições atmosféricas como temperatura, vento, umidade e pressão. Mas a partir da observação das movimentações e das temperaturas dos oceanos, também é possível prever de forma mais ampla como será o clima numa época específica do ano. O Departamento de Climatologia Aplicada da Universidade Federal de Pelotas analisa o clima da região sul e se torna aliado do produtor. Nós temos alguns produtos específicos exatamente para a agricultura, né? Sair do meio universitário, né? E trazer um pouco para a raiz aqui, para o pessoal que realmente precisa dessa informação. Porque há muitos centros, a gente fica muito na elite lá, né? Divulgando apenas em páginas de internet e não traz realmente esse assunto para quem precisa, quem está mais na ponta dessa necessidade, dessa informação. As expectativas são de chuva e umidade acima do normal neste ano, principalmente na época de colheita. A presença de alta umidade deixa os frutos vulneráveis a doenças como a podridão parda. Ele tem dois métodos de infecção. Ou ele entra por ferimento ou ele entra, tem o que a gente chama de penetração direta. Geralmente em uma condição de alta umidade, principalmente quando a superfície do fruto fica molhada por mais tempo, principalmente na fase de maturação do fruto ou fruto maduro, tem mais chance de ocorrer essa infecção direta. A recomendação para controlar a doença é a aplicação preventiva de fungicidas. O produtor deve utilizar a previsão do tempo como aliada para planejar as aplicações, já que a chuva pode lavar o produto dos frutos. Também é importante rotacionar as marcas dos fungicidas para o fungo não criar resistência e se mesmo assim algum fruto for contaminado, ele não tem mais salvação. Precisa ser descartado imediatamente para não espalhar a doença. Procurar sempre antecipar a aplicação de fungicidas. Não esperar a doença começar a tomar conta do pomar para depois tentar resolver. O certo é evitar que a doença se estabeleça no pomar. O aumento de chuvas e umidade neste ano deve ser causada pelo euninho. O fenômeno é provocado pelo aumento da temperatura das águas do Oceano Pacífico Equatorial. Mas o produtor não precisa se assustar. O pesquisador da Embrapa Clima Temperado, Carlos Reisser, analisou a ocorrência do euninho em anos anteriores, comparando com a produção de pêssego. O desempenho da produção pode variar de acordo com como o fenômeno se manifesta e de outros fatores que afetam as plantas. Um pouco menos frio do que a média para a nossa região e o euninho não são dois bichos papões. Além de se preocupar e se precaver com relação ao clima, há outras coisas que o produtor pode fazer que definem o desempenho de um pomar. O sucesso começa com o planejamento de dois a três anos antes do plantio. A partir do conhecimento da propriedade. As produções de pêssego no município de Pelotas podem variar de oito toneladas a trinta toneladas. Isso está intimamente relacionado à disponibilidade de nutrientes, à escolha do local adequado, ao manejo adequado dessas plantas, às questões de sanidade, mas é possível multiplicar por quatro, por cinco as produções. No caso específico da adubação, a recomendação é fazer análises de solos antes do plantio e repetir de dois em dois anos para aplicação na quantidade ideal e na época certa. Não raro se faz grandes adubações em momentos concentrados e isso leva a perdas econômicas, perda de dinheiro, perdas ambientais, contaminação ambiental e perdas sociais, porque no momento que o agricultor se descapitaliza, ele acaba sendo incentivado a mudar de atividade e quem sabe até abandonar a sua própria terra. O Luiz é produtor de pêssego há mais de meio século na região. O conhecimento sobre a cultura passa de geração em geração na família. E mesmo com tanta experiência, aproveita as reuniões técnicas como espaço de atualização e aprendizado. Sempre tem coisas que não aprender. Eu acho que o fundamento é eu aprender aqui, produzir lá e chegar lá na indústria com um produto de mais qualidade. As reuniões são uma parceria entre as prefeituras de Pelotas e Canguçu, Emater RS Ascar, Embrapa, Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares de Pelotas, Associação dos Produtores de Pêssego da Região de Pelotas, Universidade Federal de Pelotas e Sindicato da Indústria de Doces e Conservas Alimentícias de Pelotas. Obrigado.